Oi pessoal, boa tarde, boa noite, resolvi gravar a aula hoje novamente, porque eu vou ter uma reunião com o pessoal hoje à noite, então, o pessoal do Nono Termo, então, enquanto eu faço a reunião com eles, eu deixo vocês assistindo a aula. Como vocês tinham dado um feedback muito bom também da aula passada, em relação a aula gravada, porque a gente estava tendo problemas com conexão de internet e tudo mais, então, achei que seria melhor assim. Se eu não me engano, na semana que vem é prova, né? Se eu não estou enganado, vocês me corrigem depois, mas já falando sobre isso, a prova vai ser uma questão aberta, sabe? Não sei se eu vou colocar umas, duas ou três questões, mas vai ser algo bem aberto, não vai ser muito específico. Eu vou querer mais que vocês desenvolvam o que a gente aprendeu dentro desse bimestre em si, sobre o que é arte, sobre a questão de definir ou não definir o que é arte, sobre aquelas cinco categorias, né? De novo, entre barroco e rio de cimento, né? Cinco oposições, então, não serão mais essas coisas. E a prova, a gente tem uma novidade aí, que o ano passado vocês tinham uma semana para entregar, né? Agora não, vão ser 48 horas para a entrega da prova. Então, eu vou passar a prova para vocês no dia da aula, vocês vão ter 48 horas para me devolver a aula respondida, ok? Basicamente isso. Deixa eu ver a gente na parada, dar continuidade. Hoje em si a gente vai falar sobre uma questão, sobre um meio de aproximação com a obra de arte, tá? A obra de arte, que eu digo, aquilo que está em museu, aquilo que está em salas de concerto, ou seja, orquestras, sinfonias, teatros, enfim, daí por diante. Vamos falar dessas questões. Esses nossos meios de aproximação, que é o chamado a nossa frequentação. Tudo isso, pessoal, é um meio de, a nossa frequentação é um meio de aproximação entre a gente e entre a obra de arte. Então, é um meio de eu conseguir me aprofundar dentro dela, entender o que ela quer dizer, qual é o significado. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da visitação? Ou seja, eu vou no museu hoje e eu olho esse quadro. E aí esse quadro, para mim, eu enxergo isso e aquilo, ele tem uma significação. Amanhã eu volto, eu vou enxergar coisas diferentes nele, né? Então, ele vai ter uma outra significação ainda para mim. E isso vai fazendo com que eu consiga me aproximar dessa obra de arte por meio dessa chamada frequentação, tá? Então, todos os dias, se eu costumar frequentar uma obra, se eu costumar observar ela e sempre me atentar em algum detalhe diferente, talvez ela me traga alguma sensação nova, né? Então, por exemplo, tem um senhor sentado ali, então, poxa, será que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade social? Qual será que é a situação dela? Eu sempre vou me aproximar da obra conforme eu frequente mais ela a cada dia. Acho que ficou bem claro, né? Frequentação no sentido de sempre estar estudando ela, estar sempre observando. Então, se eu vou num concerto, no teatro, quanto mais teatros eu vou, mais eu vou entender sobre a teatralidade, mais eu vou entender sobre a complexidade desse espetáculo. Se eu vou numa orquestra, eu vou entender toda essa questão de composição da orquestra. Eu vou a fundo, o que precisa para aquele espetáculo acontecer, qual é a complexidade dele. Por que uma orquestra é melhor que a outra? Porque eu começo a conhecer a obra de arte em si, nas suas características. Falando ainda sobre essa questão de frequentação, digamos assim, dentro da questão da pintura, ou até mesmo em museu de objetos artísticos, por exemplo, nessa questão da frequentação, a gente tem aquela questão do discurso. Lembra que a gente tinha tocado nesse assunto uma vez? Então, o que é o discurso? Eu simplesmente chegar lá e tenho aquele textinho do lado da pintura falando o que é aquela obra. Essa questão do discurso, ela é como se fosse um texto introdutório para colocar a gente a par do que é a obra. Então, ela foi produzida em Itabano, por tal artista, digamos, ela retrata a periferia de tal cidade, daí por diante, situação, modo de vida de tal época e daí por diante. Então, aquilo ali é um recorte, digamos assim, do que aquela obra pode me passar. Porém, toda obra de arte após construída, digamos assim, após concluída, ela foge do racional. Lembra que eu falei para vocês? Então, a gente tem a questão do racional durante a produção da obra de arte, mas depois de pronta, a obra de arte, ela foge do racional, ela faz parte da não-razão. Então, da não-razão por quê? Porque eu nunca vou conseguir esgotar ela de significados. Então, eu posso ler esse quadro o dia inteiro e eu nunca vou conseguir esgotar ele de sentimentos. Então, cada vez que eu ver ele, eu vou notar uma coisa diferente. Cada vez que eu ver ele, eu vou observar um ponto diferente. Todas as vezes, quanto mais eu frequento essa obra, mais eu me aproximo dela e ela se torna uma fonte inesgotável de sentimentos, de conhecimento, de informações e daí por diante. Tá bom? Então, a gente tem que ficar muito atento, por exemplo, quando a gente vai no museu, quando a gente vai visitar alguma obra de arte, alguma coisa assim. Até mesmo uma questão de obra arquitetônica também. pra não se apegar nessa questão do discurso, tá? Nesse pequeno texto que parece totalmente informativo, mas não é. Porque a gente aprendeu a querer consumir as coisas muito rápido. Então, por exemplo, a TV hoje em dia passa informação instantânea e você tem que receber a informação, absorver e pronto aquilo. Então, por exemplo, uma propaganda. A moça tá passando um perfume, o cara tá passando por ela e, nossa, ele se sente atraído pelo cheiro que aquele perfume passou. Então, a gente é criado, acostumado culturalmente absorver as coisas de uma forma instantânea. Então, tudo precisa ser, digamos, adquirido de uma forma supérflua, de uma forma fácil. E não é assim na questão da arte, né? É uma coisa muito mais ampla. Ela foge da questão do racional. Ela vem pro campo da não-razão, entendeu? Eu não consegui mais esgotar ela. Então, ela sempre me traz mais conhecimento, ela sempre me traz mais informações. Até mesmo por isso... Às vezes, né, a gente chega aí num museu, alguma coisa assim. Aí você chega lá e qual que é a reação das pessoas? Normalmente, você consegue diferenciar quem tem já uma visão um pouco mais artística, né? Do que a arte, certeiramente, e de quem não tem. Normalmente, quem não tem, vai lá, faz isso, vai pra outro. E daí, por diante. Pô, não. Eu só cumpri o papel de dizer, eu li nesse museu e ok. Não seja errado. Mas a questão cultural que eu falei pra vocês, da gente querer sempre absorver as coisas muito rápido, entendeu? É como se a gente fosse treinados pra entender a mensagem de primeira mão. E não é assim. Então, quando eu visito uma obra assim, o cérebro é que eu frequente ela. Então, eu tô ali observando uma obra, eu vou estudar sobre ela, eu vou ler sobre ela, eu vou buscar informação, eu vou parar pra realmente admirar ela e entender o que ela quer me passar nesse contexto, tá? É muito amplo o sentido disso. Isso não é uma coisa rápida, simplesmente cheguei e olhei esse quadro e olha, é uma ponte aí, que é uma ponte. Mas quer dizer o quê? Ah, eu acho que tá falando sobre a questão rodoviária. Entendi. Mas será que é só isso? Será que não tá falando sobre outras coisas? Digamos que nessa mesma imagem, tem prédios. Então, uma verticalização. Por que a verticalização? O que é de seu lugar antigamente? E daí por diante, tá? A gente vai adentrando aí nesses significados, nessas significações que a obra tem pra passar pra gente e que muitas vezes passam batido por conta da nossa cultura de sempre querer absorver tudo muito rápido. Deixa eu ver o que mais, se eu deixei de falar alguma coisa. Só uma coisinha pra destacar. Então, aí, ainda quando eu tenho essa questão da frequentação da obra de arte, se eu visito, por exemplo, uma obra do período romântico, normalmente eu já entro naquele período. Então, eu consigo também, além de me aproximar daquela obra de arte, eu consigo buscar mais informações. Então, o que era esse período? Como que era feito? Aí tem toda aquela questão técnica do saber fazer. como que era pintar um quadro? O que representava? Qual que era a cultura, digamos assim, das moças daquele tempo? E dos rapazes? Então, a aproximação entre o meu eu e a obra, a minha frequentação na obra em si, ela me traz uma fonte inesgotável de saber, que é o saber não racional. Então, eu consigo adentrar dentro de todo esse campo, dentro de toda essa história, digamos assim, e inesgotar ela de informação. Então, pra mim, ela sempre vai ter uma significação. Pra outra pessoa que vai visitar, ela pode ter uma significação totalmente diferente da minha. E daí, por diante, existe também nesse meio da questão da precarização, a gente tem a questão do gosto. Então, às vezes, eu visito uma obra e falo, nossa, eu não gosto dessa. Essa daqui, pra mim, não é meu estilo. Acontece muito. Eu, antigamente, em um museu falava, o que é isso? Essa aqui não é obra de arte, é pra outra. E aí, a gente se perde um pouco, porque a gente tá colocando o nosso gosto do que é arte e do que não é. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado também com isso nessa questão da frequentação. Porque quando eu coloco o que eu gosto, eu tô baseando, basicamente, nas minhas vivências. Então, na minha cultura, o que minha cultura considera arte? O que ela não considera, daí por diante? Mas será que se eu não deixar de lado toda a minha questão do meu conhecimento, tudo o que eu acho que é arte, o que eu acho que não é, etc., deixar tudo o que eu penso de lado, pra realmente adentrar dentro, nessa história dessa obra de arte em si, será que eu não vou abrir a minha caixinha, a minha cabeça, e vou começar a ver o mundo de uma forma diferente, entender coisas que talvez eu não entenderia antes, absorver conhecimentos que antes eu não tinha? Então, a obra de arte tem toda essa capacidade, tá? Então, nunca achem que vocês dominaram totalmente uma obra de arte. Eu posso colocar um quadro pra vocês escreverem tudo que vocês veem. Vocês nunca vão conseguir esgotar, digamos assim, essa obra de arte de informações, tá? É impossível fazer isso. É impossível fazer isso. Enfim, aí, voltando ao nosso assunto, falando, então, sobre discurso, na questão dele não se... A questão do discurso, ele não consegue trazer toda a informação que a gente precisa sobre a obra, então, ele simplesmente dá muita opção. Chegou lá, é uma obra de tal, de tal, disso de tal, etc., de tal. A maioria das pessoas, por serem, não terem conhecimento, digamos assim, baseado nesse assunto, elas se perdem e acreditam que aquilo é toda a informação que elas conseguiriam ter sobre a obra de arte. Na verdade, ela não é, né? Você consegue muito além, como eu tinha falado pra vocês, porém, isso é um problema cultural que a gente tem, né? E nisso tudo entra a questão da nossa problemática de acesso à arte. A gente já discutiu isso na nossa aula como um problema social. da arte em si, as pessoas hoje que entendem sobre a arte, a arte serve como um... Ele destaca um perfil, ou seja, ele destaca a elite. Então, quem se interessa por arte? Normalmente são as pessoas mais elitizadas, são as pessoas de maior conhecimento, são as pessoas de maior, digamos, poder aquisitivo, né? Então, a arte em si, ela acaba sendo segregatória, né? Por conta das nossas políticas públicas, por conta da gente não valorizar essa questão de acesso à arte pra todos, de conhecimento cultural. Então, isso é um grande problema também que a gente enfrenta na sociedade. A pessoa, por exemplo, que trabalha o dia inteiro, tá? De manhã até a noite, digamos assim, de pensar... Tá, vamos dar um exemplo, assim, super honesto. O cara que trabalha na coleta de lixo. Você acha mesmo, o cara trabalha o dia inteiro e ele vai ter tempo pra chegar em casa e se interessar por, sei lá, ter acesso a alguma obra de arte e entender como aquilo funciona, sendo que ele tem que cuidar de crianças, de filhos e aquilo? Não. O lazer dele no final de semana vai ser ir a um teatro? Não é, gente. Não é isso. Porque a arte em si, infelizmente, ainda mais a nossa realidade no nosso país, ela é segregatória. Ela simplesmente é voltada pra elite. Uma que o cara não vai ter acesso de condições de pagar, digamos, que seja 100, 200 reais pra assistir o espetáculo e ele tem uma família. São dois, três filhos. Então, ele não consegue ter esse acesso. E por uma outra questão, também uma outra problemática que a gente pode destacar é a questão de distância. Então, aonde estão os teatros mais próximos que a gente tem, digamos, grandes, né? Que sejam, tá? São Paulo, maiores, museu, São Paulo, Rio de Janeiro, sempre, na verdade, essas coisas, essas instituições, elas sempre estão nas capitais, né? Muito longe do interior, de difícil acesso. A gente não tem nenhuma promoção, não digo promoção de valor, tá? A gente não tem nenhuma promoção governamental pra estimular a questão cultural no país. Então, essas pessoas normalmente ficam sem acesso à arte, elas ficam sem essa habitão. E a arte continua sendo, então, essa questão segregatória, né? Essa questão elitizada, esse divisor de águas. Então, quem se interessa por arte é elite, quem não entende de arte são as pessoas que têm um poder aquisitivo ou de conhecimento, digamos assim, menor, né? O que é uma tristeza muito grande de ser visto, assim, num país como o nosso, que tem uma infraestrutura maravilhosa, tinha tudo pra ser perfeito. Bom, então, dentro dessas dificuldades, né? que eu citei pra vocês sobre a gente ter acesso às instituições, aos museus, tanto por conta da distância, quanto pelos valores altíssimos dos espetáculos, então, de teatro, a distância pro projeto é o MASP, a dificuldade de acesso que a pessoa tem, digamos, pra ir no teatro do Rio de Janeiro. A gente imagina, né? O quanto seria interessante se toda a população tivesse acesso a um concerto, a uma orquestra, de entender o que são isso, o que são esses eventos em si. As pessoas não têm essa noção. E eu acredito em si que elas não vão ter tão cedo por conta dessa questão de usar a arte como uma forma elitizada, como uma coisa que fosse culta e não culturalmente acessível a todos, tá? E aí, nessa problemática de não acesso à arte, digamos assim, a gente vem na questão da substituição, digamos assim, desse meu acesso até o museu, desse meu acesso até o teatro e daí por diante. E o que seriam essas substituições, tá? Só pra dar um exemplo. A minha substituição do teatro, cinema. Minha substituição do museu, digamos assim, eu posso reproduzir as imagens pela internet, por foto, isso e aquilo. É a mesma coisa, pessoal? Não é, tá? Conversando com... Na defesa de diversos teóricos em si, eles questionam que essa frequentação ela tem que acontecer fisicamente, né? Se eu olhar uma escultura, digamos assim, pela internet, não é a mesma coisa que eu ver ela na minha frente, entender a escala dela, todo detalhamento, todo entalhamento que foi feito no mármore, como que ela foi feita. Então, eu não consigo ter essa aproximação da obra, eu não consigo ter essa frequentação, digamos, aprofundada, esse conhecimento, esse estudo e tudo mais. Um outro exemplo, a questão do teatro, então, de reprodução. Eu posso gravar o teatro? Eu até poderia fazer isso, que não é feito, tá? Mas poderia gravar uma peça de teatro? Poderia. É a mesma coisa, eu achei, em casa? Não é. A reprodução das coisas é a mesma? Eu vou estar vivenciando aquilo, eu sei como que é um espetáculo de teatro, não é. Isso não é uma questão que traz para a gente uma aproximação com a obra. Esses meios de reprodução, digamos assim, eles não funcionam nesse caso, mas são os meios acessíveis que a gente tem de talvez trazer um pouquinho de arte e um pouquinho de cultura e lazer para as pessoas. então, é uma questão totalmente problemática você pensar que, digamos que eu consiga gravar uma orquestra em si. Se eu for reproduzir ela, é o mesmo efeito que eu tenho dentro dessa sala de concerto em si? Não é. Com certeza não é. A acústica não é a mesma. O meu som vai distoar o tom dos instrumentos e tudo mais. Então, não é exatamente a mesma coisa. Isso gera uma problemática. A gente tem que ter aquela questão do ruído, que eu também já comentei com vocês. O ruído é a falha na comunicação entre nós e outra, digamos, um objeto ou uma outra pessoa. Então, tem um problema de ruído. O filme que é antigo, que é transmitido hoje, traz para a gente um ruído. Ou seja, as cores não são as mesmas. Alguma frase, por exemplo, que era falada antigamente, algum termo, não é o mesmo de hoje. Então, eu não vou entender a mesma coisa. Por exemplo, tem até um termo que as pessoas usavam antigamente. Ah, eu conheço fulano de chapéu. Mas o que é o conhecer de chapéu? Se você lê esse livro hoje, você vai entender o que é? Não, né? Conhecer de chapéu era dito antigamente pelo gesto de soberguer o chapéu para cumprimentar a pessoa. Então, eu conheço, cumprimento todos os dias e tudo mais. Então, a gente tem um ruído nessa questão de temporalidade. Então, conforme passa o tempo, as significações mudam. Então, o que era antigamente, hoje eu não consigo mais entender exatamente o que é que ele significava. Então, pelas mídias, a mesma coisa. Se eu trouxer uma orquestra para hoje em dia, gravada, sinfonia de Beethoven, isso e aquilo, eu não consigo entender a dimensão que ela era antigamente. É totalmente diferente de eu estar dentro de um espetáculo. Se eu gravo um teatro e trago ele aqui, eu não consigo entender toda a dimensão do teatro. Não é a mesma coisa. E falo até mesmo da acústica também, de todo desenvolvimento, de toda a organização dentro do palco, né? que você acaba vivenciando, não é a mesma coisa, tá? São meios de reprodução que trazem ruídos para a gente. O museu também. Olhar uma pintura na internet, digamos, até uma pintura do Van Gogh, você não consegue notar a rugosidade que tem na obra dele que você notaria presencialmente. Então, tudo isso são questões de ruídos que são geradas por essas falhas de comunicação no sistema, ok? Bom, dito isso, nossa aula era essa hoje. Eu queria deixar só uma conclusãozinha, assim, para que a gente comece a olhar a arte em si hoje como algo inclusivo e para todos, né? Que eu acho extremamente importante. Às vezes a gente julga pessoas que... Ah, porque, sei lá, eu sei mais que fulano, eu sei mais que esse plano. E, na verdade, a sociedade não é assim, né? A gente vive numa sociedade totalmente segregada, onde a gente tem uma diferenciação social muito grande, uma desigualdade muito grande de renda. E eu acho que todos esses meios culturais deveriam servir para reunir todos nós em si, né? E não nos afastar, nos segregarmos cada vez mais. Porque, infelizmente, hoje é o que acontece. Se você entrar num teatro no Rio de Janeiro, você vai ver quem está lá. na maioria das vezes... Na maioria, não. Grande parte das pessoas que estão assistindo são pessoas brancas, de um poder existivo muito alto e daí por diante. Então, eu espero que a minha fé não acabe nem a minha esperança para que a arte em si, ela passe a ser uma coisa mais inclusiva e para todos e não algo segregatório. ok? Acho que é isso, pessoal. Desejo aí uma boa música para vocês a partir de agora. Fiquem com Deus e até mais. a partir de agora. Tchau. Tchau. Tchau.